Vendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Oh, oh, eu tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, late coração Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Fazendo dom, 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 dom É em cima de tu, negu indate Nós fudendo na base, soca tudo com pressão Chama o teu vulgo malvado É médico, fússia, é médico, fússia, é médico Quanto que cê vai descer, vale o poder te apreciar A minha xodequilha, Luiz e menina linda Tá louca com a minha quadrilha, sua boca drogando Pelo lá jogar, te convencer, desse assunto eu vou Trava na pose, oi, chama-nos um down close Trava na pose, chama-nos um down close Trava na pose, oi, chama-nos um down close Trava na pose, oi, chama-nos um down close Gosta da guerra É só botada nas cachorras, botada nas putas, botada nas putas, botada nas putas, botada nas putas Frentinha do paredão, é foda quando ela desce com cara de safadinha Fico louco quando ela vem na onda da gachadinha Gacha, 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 toma, toma, toma Haha, vai Pegasus Piquezinho no esqui, bota aquele pique Vou botar, vou botar Foda que pariu, DJ LK que tá tocando Tu sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu fudeu Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foto não, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu Sua prima deu If you stay with me, I'll do this verse I'll be your designated driver, girl I wanna take you home Straight to the bed, let's keep the pillow top Novinha fica de quatro que eu vou te dar uma botada Toma safada Basta a fim de transar, mas tem que ser escondidinho Papai tá em casa e não pode ter barulhinho É vá pro vá pro nos breguinho Vá bem devagarinho É vá pro vá pro nos breguinho Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foto não, bebê, tu se fudeu Yeah, jay, 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 A CIDADE NO BRASIL O cara das águas de parte do plantão vai sofrida e não vai doblida Ela quer um lança, esconde do romance, broibida na via taluca Se descober que eu sou partida, ela joga a confusa querendo pintar Vem calita Se estuda em baile, na quebra, bebê agita As colega, aqui o da B, assim o bebê vai te buscar Ela se ama na festa no Caribe Se imprimessa e tá perdido na família pra brotar It's a remix and I'm coming with that bow, bow, bow Pretty bitch, I'm tryna hit her with that bow, bow, bow Can't catch me slipping, I'ma up it when I bow, bow, bow And bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga O cara da mulher, sabe que no meu som é te dança Então prepara que vai começar Senta a brava pra que tanta força Reta moça assim vai machucar Senta a brava pra que tanta força Pink, 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 girls, 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 glitter, 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 girls, girls, girls Together, forever, we're Linda and Heather Best friends Oh, a cara de estralha que ela gosta Oh, corte na égua por um deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Gamona minha bala logo Que fleca e peitada loss Oh, a cara de estralha que ela gosta Oh, quando ela me olha ela rebola toda vez Não sei jogar sujo E eu fico maluco Poxa de Pai Lua até o chão Desculpa, nem me apresentar Mas e pôr malvodão Rolou que a festa vai começar Começar Bala, co-cubala, co-cubala, sac Bala, lança Oi, co-cubala, co-cubala, sac Pay me, essa parte atlã Pay me, essa parte atlã چư, Lawrence,cida, las, �, Echo Ih, se deixa render Vou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer Te provocar e deixar você querer Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Quero papinho debochado, debochado, debochado Ha ha, vai Pegas Pique, pique, piquezinho do espírito Falta aquele pique Ela, sentando é uma delícia Que quando me fascina Só de olhar essa mina me pirotiza Só de olhar essa mina me pirotiza Não sei porque você se foi Gostava tanto de você E de baile em baile tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei tanto Ela, sentando é uma delícia Pique, pique, pique e eu não to far